Olá pessoal, aqui é o Ferres. Cuido da vida do meu marido, do meu filho, dos meus afiliados, dos meus sobrinhos e dos meus amigos. Fico de olho para ver se percebo uma carinha triste, uma música daquelas de cortar os pulsos, ou se faz muito tempo que ele não viaja ou não faz um passeio cultural ou não vai ao cinema. Algumas postagens no Facebook parecem um grito de socorro. Se tivesse a opção de dar uns 10 likes de uma vez, eu também dava. Eu não daria 791 likes por aí, porque podia ficar parecendo que era página patrocinada, e fica feio. Qualquer página que aparece no meu mural com a palavra patrocinada, eu mando ocultar tudo. Eu adoro ter esse poder no Facebook, no meu feed não. Alguns se passam, três dias sem postar um selfie, eu já chamo no reservado e pergunto, e aí? Tá tudo bem? Meus amigos da Livraria da Vila nem respondem mais as minhas chamadas. Você pensa que eu fico chateada? Não fico, juro, de verdade. Concordo que é uma festa constante, que todo mundo parece estar feliz o tempo inteiro. No começo até eu reclamava de quem escrevia sobre morte, doença, perda ou rompimentos. Mas agora eu curto, porque assim tem a chance de cuidar da vida do meu amigo. Se ele está só postando festas, comidas e baladas intermináveis, eu não preciso me preocupar. Ou será que é justamente o contrário? Trecho de uma crônica, 50 crônicas de Lucimar Mutarelli. Um bom sábado para vocês.